Foram 39 anos celebrados com apreensão e a temer-se por aquilo que serão as universidades no futuro. A Universidade do Minho está agora de parabéns ao celebrar a data, mas António Cunha, o reitor da Academia Minhota, voltou a lembrar e lamentar as dificuldades que são impostas à instituição, mas foi no futuro que a instituição se centrou neste momento e delineou algumas metas até 2020, entre elas chegar aos 25 mil estudantes, aumentar a visibilidade da UEM e reforçar a posição de destaque assumida pela Academia Minhota no nosso país. Ainda assim, para se atingir estas metas, o reitor da UEM pede algumas alterações. A questão do quadro orçamental restritivo é algo que certamente nos causa muita dificuldade, mas é algo para que nós temos vindo a preparar e esperemos, como tenho vindo a dizer também, que haja possibilidade de haver uma diferenciação positiva das universidades e que haja uma seletividade nos cortes que o Governo está a fazer, mas percebemos que será muito difícil de escapar a esta situação. No entanto, e como referi no meu discurso, não percebemos porque é que continuamos a ter um crescendo de dificuldades burocrático-administrativas que não contribuem em nada para reduzir a nossa despesa e só prejudicam a nossa competitividade internacional. Sobre a criação de cursos com menos de três anos, António Cunha, apesar de apelar a uma definição mais clara e estratégica das linhas definidas para o ensino superior, sublinhou a sua opinião. Vejo esse anúncio como muito positivo e certamente é um segmento de formação onde o país precisa de aumentar a sua oferta e de criar oportunidades para jovens que correspondem a um extrato que não consegue entrar nos cursos normais do ensino superior e que também tem uma vocação, ou que pretende ter uma vocação que do ponto de vista imediatista é mais profissionalizante. O reitor da Universidade do Minho lembrou o balanço deste último ano. O ano de 2012 foi um ano muito difícil, mas que consumamos as nossas apostas principais, crescemos, crescemos, estamos quase nos 19 mil alunos, existiram dois acontecimentos que ali referenciei que foram muito importantes para afirmar e para referenciar a Universidade do Minho, a certificação do nosso sistema de qualidade, a entrada no ranking Times Area Education das 400 melhores universidades do mundo, portanto revelam a nossa capacidade e a nossa afirmação nacional e internacional. Palavras de António Cunha, reitor da Universidade do Minho após a cerimónia de aniversário da instituição de ensino minhota esta manhã. Palavras de otimismo em relação ao futuro, mas com apreensão e cautelismo no presente foram as linhas gerais deste ato solene na Academia Minhota.